Pessoal, preste atenção, eu vou passar alguns detalhes aqui na pegada de costas, pra não perder a pegada de costas. Eu mostrei basicamente os estrangulamentos, como que você domina as costas, mas tem alguns movimentos que você precisa fazer aqui pra você não perder, porque o cara vai tentando sair. O cara não vai ficar aqui parado. É claro que se você se conectar bem nas costas, com o peito nas costas dele, colado nas costas dele, com o queixo por cima do ombro, entendeu? A mão colada, ele tem dificuldade de sair, mas eu tenho que saber direito pra onde que eu vou aqui, entendeu? Então, vamos lá, preste atenção, quando eu mostro a posição comigo sentado e ele sentado, isso aqui é só uma posição didática, porque na hora da luta não acontece desse jeito aqui não, na hora da luta ou o cara tá pro lado de cá, ou o cara tá pro lado de lá e tá no chão. Exatamente. A idade é que você tá numa luta mesmo e é sentado aqui. Isso aqui é bom pra eu didaticamente mostrar como é que acontece a coisa aqui. Preste atenção. Normalmente, quando a gente consegue a gola, seja ela com o braço, seja ela com a outra, agora eu vou fazer a tradicional aqui, ou no arco e flecha, eu deixo o cara tombar pro lado da mão que eu peguei. Exatamente porque é o lado certo. Ele vai cair e ir e vai arrochar e eu vou começar a afastar dele e isso. E vou pegar. Entendeu? Só que se eu não tiver com a mão na gola e ele estiver defendendo, se eu caio pro lado de cá, a minha mão que pegaria a gola ficou presa pelo chão e pelo peso dele. Então eu perco um pouco de atuação da mão que tá aqui. E esse gancho meu aqui ficou também preso. Você tá entendendo? No caso aqui, olha só pra você ver. Se eu tiro essa mão aqui pra fazer alguma coisa, ele vai virando de frente pra mim e vai jogar isso. Ele não tem a mão lá. Volta um pouquinho. Se essa mão tivesse aqui na gola, ele não poderia fazer essa defesa, porque se ele fizesse essa defesa e fosse escorrendo o quadril pra lá, ele mesmo vai se apertar lá. Ele começou a correr pro lado errado do estrangulamento. Então, se eu tiver com a mão na gola, deixa ele correr pra lá. Agora, se eu não tiver com a mão na gola, o ideal é que eu caia para o outro lado. Então, se eu não tiver com a mão na gola, eu tiver no seatbelt, o ideal é que eu caia pro lado do braço que tá por baixo. Por quê? Porque aí a minha mão que pega a gola tá livre. E a minha perna aqui de cima também, porque ele vai ficar... Olha só. Se ele tirar o gancho, ele não consegue tirar o gancho de baixo, porque ele vai tirar o de cima. E na hora que ele usa essa mão no gancho, é exatamente o momento que eu preciso. Aqui ele vai ficar alternando entre o gancho e a defesa do pescoço. Entendeu? Então, se eu fiz a gola aqui, depois que eu fiz a gola, aí claro que eu vou botar ele pra lá. Só que aí eu vou usar a minha perna aqui. Não vou ficar botando o gancho, porque eu já peguei a gola. Eu vou pisar no quadro dele, descer o quadro dele um pouquinho e subir a minha perna. Aí eu passo essa mão, porque ele vai estar usando essa mão aqui. Agora pra defender o pescoço. A outra também. Isso. Aí eu venho na mão dele. E tira a mão dele. Agora aquilo que eu falei com vocês. Joga o meu quadro nas costas dele e vou afastando com isso. Pra finalizar. Entendeu? Outra situação que pode acontecer. Eu fui lá, peguei a gola do cara. Aí o que ele fez? Ele segurou, segurou no meu cotovelo. Porque presta atenção. Solve tudo aí. Se o meu cotovelo for vindo pra trás das costas dele, que vai arrochando ele. A referência que ele tem aqui de que não vai arrochar, é ele segurar. Enquanto ele estiver vendo meu cotovelo aí, ó. Não pega. Na hora que meu cotovelo sumiu, pode soltar aí. Aí já era pra ele, ó. Então ele tem que ficar olhando meu cotovelo o tempo todo. Então muitas vezes, o camarada segura aí, isso. E acaba caindo pro lado de cá, ó. Agora como é que eu vou arrochar ele aqui, ó. Como é que eu vou subir meu quadril pro lado certo, sendo que eu deveria estar pro outro lado pra poder descer o quadril dele e subir e arrochar? Tá vendo? Agora aqui é a malandragem. Lembra que eu falei com vocês que se eu não tivesse com a mão na gola ele ia sair o quadril? Só que agora eu tô com a mão na gola. Sabe o que que eu faço? Abro pra ele tirar o quadril. Ó. Antes eu não conseguia subir, mas agora como ele saiu debaixo da minha perna, eu subo, ó. Tá vendo? E agora eu coloco a minha canela lá embaixo, não preciso nem estar com... Ó, já tá perdendo. Por quê? Porque eu preciso criar a alavanca que é afastar dele, ó. Tem gente que acha que é puxar o cara pra você. Não é. Você vai jogando os braços pra lá, ó. Encaixou. Agora eu deixo meu corpo cair, ó. Ele bate, ó. Então, volta aqui só um pouquinho. Se eu tô com o gancho aqui e abro pra ele virar o quadril, na hora que ele vai jogando o quadril pra fora, ele mesmo vai se pegando. Ele mesmo vai se arrochando. Opa! Meu cotovelo agora vem pro chão, ó. Agora eu encaixo minha canela e deixo meu corpo cair. Finalizei o carro. Entendeu? Pra vocês... Volta pra cá. Pra vocês entenderem esse mecanismo. Eu só posso cair e jogar o cara pro lado se a mão tiver na gola. Se a mão tiver na gola, ele pode cair pra lá pra quem quiser. Entendeu? Agora, se a mão não tiver na gola, você cai pro outro lado. Porque aí sua mão tá livre pra você atacar. Normalmente, a mão que defende a pegada na gola é a mão cruzada. Isso! Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. E mata a mão dele com a outra mão de baixa. Aí você vai tentar botar a mão na gola. Como eu matei essa mão, ele vai ter que ficar brigando aqui entre o gancho e a mão. Ele tem uma mão só pra defender. Ou o gancho e a pegada. Entendeu? Malandragem de competição. Às vezes... Porque antes o juiz, se eu tirasse a perna aqui e colocasse de novo, em quantas vezes eu tirasse e colocasse, o juiz dava os pontos. Só que agora não é assim mais. Porque aqui eu ficaria fazendo quatro pontos, depois mais quatro pontos, depois mais quatro pontos. Na hora que eu fazia não sei quantos pontos, não tinha jeito do cara virar mais. Então o cara tem que defender. Então muitas vezes você fica aqui no migué aqui, ó. Aí ele vai lá no gancho, lá pra tirar o gancho, pra tentar sair e tira, ó. Aí beleza. Se ele tirou, aí não. Aí se eu colocar de novo, é mais quatro pontos. Tá vendo? Aí a gente deixa de malandragem. Porque eu mato essa mão dele e vou tentar botar de novo lá. Se ele se preocupar em tomar mais quatro pontos, ele toma a pegada aqui, ó. Então ele fica na dúvida. Então se ele defender lá, eu defende lá o gancho lá. Uai! Peguei. Ô, que beleza! Um brinde! Aí é só você jogar o cara pra lá, bota a perna aqui por cima. Ele ajudou a diretoria pra você pegar. Pra vocês entenderem pra onde tem que botar o cara. Entendeu? Porque quando a gente ensina a didática, é ensinar sentado, pra o cara poder enxergar o que tá acontecendo. Mas na hora da luta, o cara vai tá caindo e virando pra ele tentar sair pra um lado ou pro outro. Aí você tem que saber pra onde que você coloca. Então lembra sempre. Tô no seatbelt e não botei a mão na gola? Cai pro lado da mão que tá por baixo. Pra eu ficar com minha perna livre. E meu braço livre. Botei a mão na gola? Aí não. Aí eu já caio pro lado do estrangulamento logo. Pra poder pegar. Porque se eu caio pra cá com a minha perna aqui embaixo presa aqui, ó. Eu não consigo arrochar porque minha perna fica presa. Eu precisava de um ângulo. Aí eu tiro, ó. Aí na hora que ele sai o quadril lá, ó, da perna. Isso, aí eu subo, ó. Minha perna saiu, ó. Como é que minha perna saiu. Agora é só eu jogar meu perninho lá, ó. Pronto, ó. Pra eu na forcinho certinho. Pra finalizar o resultado. Deu pra pegar isso aí? Doce! Cadê um pegar um aí? Manda papo.